Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaros, professor de física. Nesse momento, meu querido, minha querida, tô gravando vídeo-aula de cinemática, cinemática vetorial. Ó, cinemática eu fiz assim, até a aula 18 eu gravei a cinemática escalar. Fiz uma pausa, gravei um monte de vídeos de vetores, 5 vídeos de vetores, 5 aulas detalhadas no meu canal. Depois eu comecei a gravar a cinemática vetorial. Então, essa aqui já é a aula número 23. Então, 19, 20, 21, 22, 23, até 25 vai ser de cinemática vetorial. Estamos no finalzinho, gente. Finalzinho sempre é mais complexo um pouco, né? Estamos no finalzinho. Lançamento horizontal. Gente, então eu vou falar pra você do lançamento horizontal. Eu vou falar pra você pra gente pensar os movimentos separadamente, tá? A gente vai decompor esse movimento na horizontal e na vertical pra gente trabalhar. Vou fazer a análise do movimento na horizontal, fazer a análise do movimento na vertical e ver que na horizontal o movimento é uniforme e na vertical o movimento é uniformemente variado com as respectivas equações, tá bom? Bom, mas antes de eu começar, por favor, hein, já viu o vídeo meu, tá gostando do meu trabalho, dê um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, em todos eles, tá? Em todos eles, dê um joinha. Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe os meus vídeos, favorite os meus vídeos, que é o retorno que eu quero. Se você tá se dando bem, velho, você tá aprendendo isso, tá ótimo, tá bom? Então, ó, vem aqui. Lançamento horizontal. O que é lançamento horizontal, gente? Muito fácil. Lançamento horizontal é quando você joga alguma coisa, que essa coisa é lançada, ela não tem velocidade vertical, nem pra cima nem pra baixo. Ou seja, se eu pego uma arminha de paintball, por exemplo, pego uma arminha de paintball, e aí você vai atirar com uma arminha de paintball. Você não vai virar a arminha pra cima, não. Se você virar pra cima, é chamado de lançamento oblíquo, que a gente vai estudar na sequência, dividir em duas aulas, 24 e 25. Se você virar pra baixo, também não é lançamento horizontal. Horizontal é quando você deixa exatamente na horizontal. Só isso. Tá bom? Então, lançamento horizontal, ó, tu, você lança o objeto, vem pra cá, ó, tu, vem, uc, cai aqui. É isso aí. Lançamento horizontal. Você pega uma bola, joga em cima de uma mesa, ela rola e cai lá na frente, lançamento horizontal. Um objeto é lançado de cima de um prédio, com a velocidade horizontal, uf, cai lá na frente, lançamento horizontal. Tá bom? Bastante importante pra você, meu querido, minha querida. Bastante importante. Então, isso aqui, ó, é lançado de uma certa altura. O que que caracteriza, Boaro? O que que caracteriza um lançamento horizontal? Gente, é o que eu falei. Lançamento horizontal, ele é caracterizado pelo fato da velocidade ter apenas componente horizontal. Não tem componente vertical a velocidade, apenas horizontal. Bom, a velocidade inicial, claro. Bom, só que no momento que ele sai, conforme ele sai, gente, ele vai caindo, né, ó. Ele começa a cair. E na vertical, na direção vertical, existe a aceleração da gravidade. Lembra? Nós estamos na aula 23 já. Na aula 9, 10, 11, eu discuti bastante isso. Movimento uniformemente variado, queda livre, não é? Lançamento vertical pra cima, lançamento vertical pra baixo. Agora nós estamos falando de lançamento horizontal. Então, nós vamos ter que ter a habilidade de olhar esse movimento e separar em dois. Nós vamos fazer a análise do movimento, que foi um lançamento horizontal. Nós vamos fazer uma abordagem desse movimento na horizontal, separado do movimento da vertical. É isso que nós vamos fazer, meu querido, minha querida, é isso. Então, olha, esse lançamento, eu vou analisar como é que é na horizontal e como é na vertical. É essa a ideia. Bom, galera, na horizontal é fácil, sabe por quê? Porque quando você lança um objeto, que ele vai vir aqui e vai cair aqui na frente, a velocidade na direção horizontal não muda. Olha que interessante, cara. A velocidade na direção horizontal não muda. Gente, a gente tá desprezando os atritos pra fazer essas análises, tá? Se eu pegar uma arminha de pente e vou disparar, a velocidade na horizontal muda sim por causa do atrito com ar. Aqui a gente despreza pra fazer análise, tá? Então, ó, lançou, velocidade inicial V0, vem, vem caindo. Tá, ele tá caindo, mas eu tô fazendo nesse momento apenas análise horizontal. Separei pra poder fazer análise. Gente, aqui, meu querido, ó, minha querida, aqui o movimento é uniforme. Por quê, Boró? Porque não tem aceleração. A bolinha na horizontal, ela não está ganhando velocidade nem perdendo velocidade. Na horizontal, a velocidade é constante, então o movimento é uniforme. Quer ver só um exemplo? Imagina que essa arminha de pentebol tá aqui na horizontal e o cara disparou. Imagina que você tenha luzes, né? Você tem lâmpadas aqui em cima que geram uma sombra muito bem definida dessa bolinha aqui no chão. Na hora que esse cara dispara essa bolinha, vai fazer esse movimento, né? Ó, e cai ali. No entanto, a sombra da bolinha vai se deslocando no chão à velocidade constante. Por quê, Boró? Claro, porque o movimento na horizontal possui velocidade constante. Na horizontal, o movimento é uniforme. Na horizontal... Escrevi errado aqui, ó, deixa eu corrigir. Na horizontal... Na horizontal, o movimento é uniforme. Na horizontal, o movimento é uniforme. Guarda isso, tá bom? Muito fácil. Se ela foi lançada a 8 metros por segundo, ela vai a 8 metros por segundo na horizontal até atingir o chão. Entendeu como é que faz? É assim que você pensa. E na vertical, Boró? Não, na vertical não, cara. Na vertical, o movimento é uniformemente variado. Porque na vertical, nós temos a aceleração da gravidade. Na vertical, nós temos a aceleração da gravidade. Então, quando eu lanço a bolinha, ó, é o mesmo movimento que eu separei em dois para estudar. Porque é assim que a gente faz. É assim que a gente monta as equações. É assim que a gente resolve. Separando em dois para enxergar melhor o que está acontecendo. Meu querido, então, lancei. Vamos analisá-lo apenas na vertical. Tá bom? Vamos analisá-lo apenas na vertical. Lançou a bolinha. É como se nós estivéssemos indo junto com essa bolinha aqui na horizontal e analisando a queda dela. Gente, na vertical, o movimento é uniformemente variado. Porque ele está sujeito à aceleração da gravidade. Então, olha, nós temos um movimento uniformemente variado. Está sujeito à aceleração da gravidade. Só isso, cara. Só isso. Você vai analisar o movimento desse projétil, dessa bolinha de paintball, desse corpo qualquer que foi lançado na horizontal. Você vai analisar o seu movimento na vertical da mesma maneira que você analisa o movimento de um corpo em queda livre. Se solta, ele cai. Sabia disso? Ah, que interessante. Movimento uniformemente variado. Se eu solto um objeto e ao mesmo tempo eu lanço um objeto aqui, os dois caem juntos. Sabia disso? Muita gente não sabe disso. Muita gente confunde isso. Galera, se eu pego uma arminha de paintball, deixo aqui na horizontal, pego uma bolinha e coloco aqui do lado. No mesmo momento que eu disparo a arminha de paintball, eu solto um objeto, o que acontece? Os dois caem juntos, galera. Os dois caem juntos. Por quê? Porque o movimento na vertical é o mesmo. Muita gente confunde isso. Então, eu vou explicar um outro exemplo para você ver. Eu pergunto muito aos meus alunos o seguinte, vou pegar uma arma, vou pegar uma arma de verdade, só porque dispara com mais velocidade e vai mais longe para você entender melhor, com mais evidência o que eu quero dizer. Se eu pego uma arma de verdade, uma região bem aberta, descampada, bem aberta, deserto bem amplo, plano, essa arma vai disparar um projétil. No mesmo momento que ela dispara um projétil, ela está associada a um sistema eletrônico que quando ela dispara, ela solta um objeto assim, entendeu? Tem um objeto aqui, que pode ser um projétil igual àquele que vai ser disparado. Quando ele dispara, ele faz assim, ó, tuque, aí esse objeto cai, entendeu? Então, ó, vai disparar para lá, tuque, vai soltar outro aqui, pum, entendeu? Pergunto, qual vai chegar ao chão primeiro? No mesmo instante, disparou a arma, puf, o sistema soltou, vai cair aqui, ó, tuque. Pergunto, qual chega ao chão primeiro? O da arma ou do sistema que é liberado aqui? Qual chega primeiro ao chão? Hã? Hein? Hum? Galera, galera, 90% dos alunos falam, Ai, boa, Aroa, aquele que estava apoiado aqui, ó, quando ele abriu, caiu primeiro, claro, né, meu? Esse aqui tem uma baita de uma velocidade, você acha que ele vai cair? Ele vai cair lá longe, vai demorar pra caramba pra cair. Tá errado esse pensamento, velho. Tá errado esse pensamento. Os dois caem juntos. Os dois caem juntos. Como assim, Boaro? Não, como assim, cai? Cai junto, cara. Sabe por que cai junto? Porque o movimento na horizontal, ele é independente do movimento da vertical. Não importa com que velocidade que eu lanço esse cara. Na horizontal, o movimento é uniforme. Se eu lançar com uma velocidade muito grande, ele vai cair muito longe, é verdade. Se eu lançar com uma velocidade pequena, ele cai perto, é verdade. No entanto, tempo de queda é o mesmo pros dois, meus queridos. Tempo de queda é o mesmo pros dois. Entendeu? Ah, Boaro, mais ou menos, cara. Você não me convenceu com esse papinho seu, não. Quer ver só? Eu vou te dar um exemplo, então, que agora você vai entender. Pego a arma aqui, certo? E aí eu faço assim. Agora, ao invés de eu deixar a arma na horizontal, eu vou fazer isso aqui com a arma. E o objeto está aqui, do mesmo jeito. Na hora que dispara aqui, ele solta aqui, entendeu? Mesmo esquema. Sistema eletrônico, para poder fazer junto, manualmente a gente não consegue. Disparou, pau! Saiu o projétil da arma aqui, ele soltou aqui. Pergunto, numa situação como essa, qual chega ao chão primeiro? Disparou aqui, abriu aqui para cair. Qual chega ao chão primeiro? Esse aqui, né, gente? Claro. Esse que foi solto assim. Por quê? Porque esse aqui tem uma grande velocidade. Ele vai muito alto. Depois, puf, e cai. Então, esse que foi liberado aqui, chega ao chão primeiro. Claro, claro. Ok, concordo com você. Agora, eu vou pegar um outro, uma outra situação em que a arma não está na horizontal. Eu quero provar para você que eles caem juntos. Eu vou pegar essa arma e vou mirar essa arma para o chão. Quando eu miro essa arma para o chão e o outro aqui, na mesma altura. Disparo. Esse cara é solto, esse cara é disparado. Pergunto, qual chega ao chão primeiro? O da arma? Claro, o da arma chega ao chão primeiro, porque ele foi disparado. Ele sai com grande velocidade, ele bate no chão ali na hora, não é? Ah, olha que interessante. Que argumento interessante. Então, se eu faço assim, atiro. Esse aqui vai demorar mais, porque vai alto e vai cair, certo? Se eu faço assim, miro para baixo, esse chega primeiro. Então, existe um ponto aqui no meio da história que os dois chegam juntos. Concorda comigo ou não? Hã? É um bom argumento, não é? Então, existe um ponto aqui no meio que, se eu disparar aqui e soltar aqui, vão chegar juntos. Assim, esse demora mais, assim esse atirado é mais rápido. Então, na horizontal, os dois chegam juntos. Entendeu? Entendeu? Ah, beleza. Então, é isso aí, galera. Como na vertical o movimento é uniforme de variado, como na vertical o movimento é uniforme de variado, valem as equações do movimento uniforme de variado, ok? S igual a C zero mais V zero T mais AT quadrado sobre 2. Isso. Tá bom? Aqui, de maneira simplificada, nós temos o famoso H igual a GT quadrado sobre 2. V igual a V zero mais AT fica V igual a G vezes T, tá? Você não precisa decorar fórmulas novas, mas, às vezes, aparece assim para você, só para você entender. E a equação de Torretiel fica nesse formato aqui, ó, 2GH, em que H é a altura de queda. Gente, muito cuidado, tá? Eu até escrevi em vermelho aqui para destacar para você. Cuidado, cuidado. Meu querido, esse V zero, esse V zero dessa fórmula, e esse V zero dessa fórmula vale quanto? Vale zero. Não importa com que velocidade ele é disparado. Essa velocidade, essa e essa, vale em zero. Por que, Boaro? Por quê? Porque essas velocidades são as velocidades iniciais na direção vertical. E a velocidade inicial na direção vertical vale quanto? Vale zero. Por isso que é um movimento, por isso que é um lançamento horizontal. Entendeu? Então, ó, cuidado, hein? Cuidado, hein? Esse cara vale zero, esse cara vale zero, esse cara vale zero, tá? O que a gente faz, galera, para que essas fórmulas fiquem nesse formato? A gente tem que fazer a orientação da trajetória, lembra? Lembra? Então, ó, nós fazemos a seguinte orientação, gente. É conveniente você adotar positivo no eixo X na direção do lançamento, no sentido do lançamento também. E é conveniente você adotar positivo no eixo Y para baixo. Tá bom? Então, aqui, ó, o zero, zero. Então, você adota para cá positivo, você adota para baixo positivo. E aí as equações ficam com esse formato. É conveniente. Você é obrigado, Boaro? Você é obrigado a fazer assim? Não, você não é obrigado, mas é conveniente, tá? É mais interessante que elas ficam nesse formato mais fácil para você trabalhar. Tudo bem, meu querido, minha querida? Entenderam? Agora, resuminho para você, para a gente fazer nosso exercício de aula. Galera, lançamento horizontal. Eu vou pegar um objeto e vou lançá-lo na horizontal. Não vou fazer assim e não vou fazer assim. Eu vou lançar na horizontal. Para entender melhor o movimento, nós separamos em dois. Movimento na horizontal e o movimento na vertical. Tudo bem? O movimento horizontal, a parte horizontal do movimento, o que está acontecendo? Vai com velocidade constante, tá? Então, aqui é um movimento uniforme. S igual a S0 mais VT. Aqui é um movimento uniforme, ok? E aqui, Boaro, o que acontece aqui? Gente, essa parcela do movimento é um movimento uniformemente variado. Essa parcela do movimento é um movimento uniformemente variado. Tá bom? Então, o vetor velocidade na direção vertical vai aumentando. Ele vai caindo, ganhando velocidade na direção vertical. Valem as equações do movimento uniformemente variado? Sim. Vale a equação do movimento uniforme para isso? Sim. Tá bom? Então, olha, eu vou apagar a luz aqui para a gente fazer um exercício, tá bom? Galera, o exercício que é o nome Mackenzie diz assim, ó. Do alto de um edifício, lança-se horizontalmente uma pequena esfera de chumbo com velocidade de 8 metros por segundo. Bom, essa esfera toca o solo horizontal a uma distância de 24 metros da base do prédio. Em relação à vertical que passa pelo ponto de lançamento, bom, desprezando a resistência do ar, a altura desse prédio é, opa, a dot g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Como é que é, Boaro? Como é que é? Gente, tranquilo, esse é um exercício clássico desse tipo de problema. Ele lançou um objeto em cima de um prédio. Vai cair a uma certa distância da base do prédio. Aí, ele quer saber a altura do prédio. Ele me deu a velocidade, 8 metros por segundo o lançamento, me deu a distância que ele atingiu da base, 24 metros, e perguntou a altura do prédio. Gente, tranquilo, questão clássica de lançamento horizontal. Ó, lançou do prédio a altura H, a velocidade de lançamento de 8 metros por segundo. Note, esse V0 igual a 8 metros por segundo é a velocidade horizontal, né, gente? 8 metros por segundo. Claro, lançamento horizontal, Boaro. Claro, 8 metros por segundo. Tá, e aí, ele atingiu uma distância aqui do pé, né, o alcance do pé do prédio, de 24 metros, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar o movimento separado. É essa a essência desse tipo de problema. Você pensa na horizontal e na vertical separadamente. Gente, mas tem uma coisa importante aqui, que você tem que guardar, que é o seguinte, claro, o movimento é um só, claro, o cara fez isso aqui, ó, porque a bolinha fez isso aqui. A gente divide horizontal e vertical por questão didática, você consegue resolver mais fácil o exercício. Mas o movimento é um só. Logo, o tempo que ele leva pra cair é o mesmo tempo que ele leva pra percorrer os 24 metros. Claro, galera, claro, entendeu? O tempo que ele vai levar pra percorrer esses 24 metros na horizontal é o mesmo tempo que ele leva pra cair a altura do prédio da vertical. Entendeu? Essa é a essência da grande maioria dos exercícios de lançamento horizontal. É você lembrar que o tempo que ele levou pra cair é o tempo que ele levou pra percorrer a distância horizontal. É isso aí, velho, tranquilo. Então, vamos lá, ó, 24 metros, né? Então, vamos primeiro pensar na horizontal, ver se a gente consegue achar esse tempo que ele levou. E aí, com esse tempo, a gente pensa na vertical. Quer ver só como você consegue entender? Pensando na horizontal, beleza. Gente, na horizontal, V delta S por delta T. Ou você pode usar a equação do sorvetão também. Perdão, do sorvetão não, do sorvete. Não é? Que dá na mesma. S igual a S zero mais VT, dá na mesma. Então, Vx é igual a delta S por delta T. Quanto que vale o Vx? Quanto que vale a velocidade de lançamento? 8, exatamente. A velocidade de 8 é a mesma em todos os pontos, na horizontal. Então, 8 é igual a 24 por delta T. Gente, não importa de que altura que ele foi lançado. Se ele está indo a 8 metros por segundo e vai percorrer uma distância de 24 metros, ele vai levar um certo tempo para chegar lá. Não tem como. Ó. Ah, então vamos calcular esse tempo, né, gente? Passa o tempo para lá multiplicando. Passa o 8 dividindo. 24 por 8 é 3, né? O que, o que, o que, Boarô? 3 segundos, gente. Está tudo num sistema internacional. Então, meu querido, ele vai levar 3 segundos, ó. Tuc. 1, 2, 3. Pum. Caiu lá na frente. 24 metros depois. Ah. Então, se ele levou 3 segundos para andar 24 metros, ele levou 3 segundos para cair a altura do prédio, né, meu? Claro. Ele levou 3 segundos também para cair a altura do prédio. Agora, eu penso, eu não, você, nós dois, nós pensamos na vertical. Movimento na vertical, vamos fazer? Ó, pensando na vertical. É verdade que S igual a S zero mais V zero T mais AT quadrado 2, claro? É o sorvetão. Na vertical, movimento uniformemente variado. É o sorvetão. Ah, então vamos lá. Lembra que eu disse a você que é conveniente você fazer essa orientação aqui da trajetória? Lá é o zero, zero. Então, quanto vale o espaço inicial, Boarô? Espaço inicial é zero, galera. É zero, ó. Quanto vale a velocidade inicial? Olha, um número muito grande, mas muito grande mesmo, de alunos erram esse ponto aqui, tá? Eu estou destacando bastante porque eu estou preocupado com o seu aprendizado, quero que você se dê bem. E eu sei que a galera erra muito aqui, erra muito aqui. E isso não vai acontecer com você, ó. Essa velocidade aqui, galera, esse V zero, não é 8. Esse V zero não é o 8, não é. O 8 era a velocidade inicial de lançamento na horizontal. Esse V zero aqui é zero. Esse termo aqui, esse V zero é zero. Por quê? Porque ele é o V zero Y, que nós estamos pensando na vertical. Ele é o V zero Y. Entendeu? Ah, então, se ele é o V zero Y, galera, esse termo todo aqui, meu querido, ó, minha querida, também vale zero. V zero, que é zero vezes T, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, essa expressão ficou no formato S, que é o H, é igual à aceleração, que é o G, T quadrado sobre 2. Eu não falei pra você agora há pouco, quando eu dava na teoria pra você, que o movimento na vertical de um lançamento horizontal, quando você estuda o movimento da vertical, é semelhante a você estudar queda livre? Ó, queda livre. Tá? H é igual a GT quadrado sobre 2. Ah, então, o H, que é a altura do prédio, vai dar quanto? G, que vale 10. T ao quadrado, quanto vale o tempo, meu querido? Quanto vale o tempo? Por que a gente calculou o tempo? Porque basta eu substituir aqui agora, pra você resolver. Quanto que vale 3 vezes 3? 9. 9 vezes 10? 90. 90 por 2? 45. Então, a altura do prédio vale 45 metros. Você entendeu? Resposta do exercício, meu querido, minha querida, é a letra A. A altura aqui, ó, 45 metros. Você entendeu? Gente, final de aula, né? Tá aqui os links, ó. Clica aqui, você cai no menu de conteúdo extra. Lá eu vou fazer vários outros exercícios dessa matéria aqui, que você precisa entender direitinho, que é o que faz o diferencial, gente. É o que faz o diferencial nas provas mais concorridas, nos vestibulares mais concorridos. E você vai estudar bem, cara. Tenha fé, tá? Se programe, se organize, tenha fé, perseverança. Vai, resolve exercício, exercício, estuda, estuda. Dá tudo certo pra você, tá bom? Você consegue fazer bem a sua prova, você consegue passar nos vestibulares, concurso público. Tá nos primeiros anos da faculdade, que eu sei que tem gente que usa esse material pra primeiro ano de faculdade, principalmente faculdade particular. Então é isso, galera. Um link pra menu pra conteúdo extra. E o outro link aqui, que você clica aqui, você cai na primeira aula de cinemática, tá? É uma playlist do meu canal. Você clica aqui, você cai no primeiro vídeo da playlist pra você pegar a lista inteira e lá você consegue achar mais facilmente a parte cinemática que você tá precisando estudar. Tudo bem, meu querido, minha querida? Então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu! Fica com Deus.